Não, mano, qual que é a tua ideia aí de burro aí, essa ideia aqui? Que ideia de burro, mano? Não, fala. Minha ideia é infalível, cara, é como sempre, cara, tu sabe. Ah, ideia é infalível. Não, você não começa que ideia infalível é coisa minha, você tira essa palavra da boca aí, porque o bagulho infalível é comigo. Tá, só vem comigo, só vem comigo. O que que é, como que é, amigo? Vamos fazer. Fala, cara, desembucha. Uma surpresa por ruim pras meninas, o que tu acha? Ah, eu tô... Terminado? Na festa? Tu o que, cara? Tu é da casa já? E daí, mas eu também mereço alguma coisa, sou especial. Opa! Ô, Vitinho, chega aí, chega aí, chega aí. Vai chamar o Boca Folha também? Ei. Quem que é Boca Folha? Que o rapato não tirou? Chega aí, chega aí, chega aqui no escritório. Deixa o cara, entra aí. Você vai chamar de... Ei, mano, nós estávamos pensando em fazer... Não, fala pro Vitinho que o Vitinho está lá, galera. Me cagueta. Que... Mano... Vou que eu sou comédia. Seguinte, vamos fazer uma festa surpresa pra pás de meninas, pás gêmeas e pro Juan. O que você acha? Não vai gostar nada disso. Vamos fazer? Não, você... Eu assumo o BO. Eu assumo o BO. Eu assumo o BO. O que vai ter nessa festa aí de bom pra pelo menos eu... Vai ter... Pelo menos eu correr o risco de queimar o... Vai ter o que, cara? Filme, arroz com não, filme. Sai, fala que a vileirinha é feia. Ei, feia. Ah, não é tua, feia. É, feia. Seguinte... Tá, mano, feia. Vamos esquematizar o bagulho, mano. Não precisa sair dessa velha, já quase brulei. Vai dar certo aqui, mano. Seguinte, vai ter um salgadinho, tá ligado? Não, comigo mesmo, hein? Eu não vai estar aqui, cara. Vamos, vamos. Vai ter um salgadinho, refrigerador. Não, é uma coisa boa, tinha umas coisas ali, um salgadinho, mano. Calma, gente, tem que comprar, tem que... Vai ter que ter... Ó, eu não sei se eu queria ir ao Londrina. Você é burro, cara. Que burro? Aí, pronto, chegou mais um, mano. Chega aqui, chega aí. E aí, como é que tá? Tudo certo? Mano, entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, deixa o Natan entrar aqui, gente, tem coisa pra fazer. Tá parecendo um forço para o queimado, é o contrário, velho. Daqui a pouco eu fico aqui, ó. Virar. Isso que é tolo. Virar, né? E aí? Tá boa? Tá vindo? Tá boa, a ideia desse cara aqui, feio. O que que deu? Uma festa surpresa... Com as convidadas do Juan, que veio lá de Londrina. Olha, ele trouxe um bagulho aqui pra nós, ó. É bem que cheio da bombinha. Tá louco? E aí? Topa? Boa? Já mais? Macha. Vamos então. Quem vai comprar? Não, compra os bagulho secos e vai comprar os bagulho. Não, eu sei que é o MyGord. Eu vou comprar os bagulho, tá ligado, mano? Quando eu voltar, você é bom de leite? Não, rapaziada, vamos ajeitando aqui. É o seguinte, o Natan vai ficar responsável de fazer uma fachada com bem-vindo, tá ligado? Cartaz. É, um cartaz, uma fachada. Não, mas é... Isso aqui é do plano, mano. Pode apagar o plano, velho? É, vai apagar o plano. Tá ficando doido, pô? Que cartaz, que ele escolhe de cartaz, irmão? Tá ligado? Só traz os salgadinhos e nós... Mano, é o seguinte, vamos fazer isso. Você quer só comer, né? É, só pensa em comida, cara. Tá maluco, cara. Tá louco, cara. Tá ligado? Aí é o seguinte. Vamos comprar os salgados, vamos comprar os materiais pra fazer a bagaça toda aí, deixar tudo organizadinho. Fechou. Tá ligado? E... Marcha, né? É isso aí. Marcha, né? Quando ele chegar... Marcha, né? Vamos dar ali. Vamos dar ali. Esqueça tudo. Mas não dá ali, né, rapaziada? Ei, querido. Tá, vamos. Começa a ripadinha. Vou lá comprar as coisas. Zaboa. Mano, hoje o bagulho vai pegar, tá ligado? Tomara que o patrão goste da surpresa, né, mano? Tá ligado? Ô, coisa boa! Os caras são ágios, né, cara? Ô, gurizada. Ô, já tá tudo pronto aqui, cara? Olha só isso aqui, mano. Ó. Cara, não abre agora. Não abre agora. E cadê o... Não abre agora. Sai, cara. Meu Deus do céu, deixa só... Sai, 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 cara. Ó. Nossa, o boleto de... Sai, 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 sai. Ei, espera, cara. O bagulho é pra surpresa. Mano. Caraca, mano. Bota a cabeça pra baixo, seu bolo. Deixa eu ver o que tem aqui. Ou seja... Mano. Caraca, viado. Top, mano. Parabéns, mano. Parabéns. Tá, eu entrei. Caraca. Refiro tá lá no carro. Ô, 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 Natan. Busca um refiro lá pra nós lá. Ô, meu amor. Ô, oi. Ô, oi. Ô, oi. Oi, tem que montar de... Onde eu posso deixar o carcado? Deixa aqui que a gente vai ter que montar aqui em cima. Não sei, a gente vai dar um jeito, tá ligado? E o lixo? Tá no teu carro? Tá lá no carro, tá. E aí? Ó o lixo na mesa, seu idiota, sem educação. Vai ficar da hora, né, rapaziada? Vai ficar top. Ô, tomara que o patrão goste, mano, tá ligado? Pô, tá sendo feito de coração mesmo. Ah, não vai, cara. Eu creio que não, mas se ficar... Foda-se, eu vou fazer o quê? Tá ligado? Ó o lixo sem educação. Ô, cara. Ô, cuidado com isso aqui, cara. Cuidado, mano. Olha aí, misturar o rojo, o bobo, o bobo, o bobo. Ô, tá louco, pô? Olha. Coisa é linda. Da hora, né, filho? Deixa eu fechar aqui para dar botão. É, fecha aí, fecha aí. Ali, o lixo sem educação. Ah, maneiro. Tem que organizar isso aqui bem organizado. Pera aí, cara. Deixa eu só ver se... Você não vai embora, você ajuda ali. Deixa eu ver se o Juan não tá vindo pra cá, né, mano? Sai da porta do Vazona. Cadê a carne? O carvão eu já peguei. Que carne, cara? É só um salgado, um refri, umas coisinhas. Não dá pra mim isso daí? Ah, dá licença, rapaz. Ó, o nome de Vá, 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 de Vá. Que puteiro, cara. Puteiro é assim a coisa? O que é, é burro? Então, seu tolo. Ô, seu idiota. O que que tá fazendo? Calma, puta. Não vai caber na porta. Ele botou um capô. Vem dele botar aqui no meio o bagulho. Cala, pouco. De minhas costas. Ô, tem que você pensa, hein, cara? Ô, cara. Olha o seu idiota. Ó, meu Deus do céu. Ô, ficou top, hein, mano? Muito da hora. Ô, seu idiota. Tem rosca, viado? Não, rapaz, não vai dar certo. Tá. Mano, vai dar certo, vai dar certo. Tá, só vamos arrumar aqui, cara. Cadê a caixinha de som? Tá, mano. Tá, velho, esse bagulho tá tudo desorganizado, mano. Que desorganizado, cara. Isso aqui tem que ficar aqui na mesa, ó. Ó. Tá, dá uma isqueira aí. Vamos ver se isso funciona. Vamos botar onde isso aqui? Na mesa aqui? Vamos ver se isso aqui funciona. É isso, meu Deus, né, Vitinho? Olha, cara, tá parecendo a Jade do Caminho das Índias, viado. Dá uma isqueira, cara, vê se isso aqui tá funcionando. Não, cara, não, não, não. Não, não, deixa isso aqui, cara. Isso aqui de mescosta, sai fora. Aqui de mescosta o quê? Sai, sai. Mano, isso é pra surpresa, cara. Porque, pô, o cara quer fazer as coisas organizadas, vocês querem tá perguntando. Vamos botar onde isso? Porra. Não, isso aí tem que ser dentro da casa, filho. Não, tem que ser aqui, ó, na parede. É, sei lá, aqui. É, vou errar a porta, né, o seu burro. Ô, cabeça de lâmpada, o que você tá fazendo aí em cima, seu burro? Você tem chifre, você não tem asa, não, pra tá... Mano, não, olha as ideias... Ô, Vitinho, foi tua ideia? Meu Deus do céu, cara. Meu, ó, Vitinho, pelo amor de Deus. Isso daqui vai dar errado, mano. Isso daqui... Eu tô vendo, mano, isso daqui vai dar muito errado, tá ligado? Por quê? Ô, coisa boa! Olha lá! Eu trouxe até com o refri, o baiano. Ei, coisa boa! Eu tô achando que tá no arreio, querido? Tinha os olhos salgados aí, ô, comédia. Olha lá, eu disse que não deu certo? Ó, deixa pra cá aqui, essa coisa, pra mim colocar ali em cima. Me pica o pé já nessa bosta. Pode vir mais. Mais. Não vai dar certo, pelo amor de Deus, cara. Vocês são muito burros, não dá certo, velho. Vocês são muito burros, papo reto. Eu não queria falar nada, mas isso daqui, mano, vai dar tudo errado, além de tudo ele vai brigar com nós. Tô falando. Desculpa. Eu tô falando. Tá voltando. Fala a boca. Mano, mais um aí, cara. Vai, vai, croque. Eu só queria proteger esse beca aí, pra você... Tá, colô mesmo. Não, nossa, que bosta, velho. Não, ficou da hora, ficou da hora. Nossa, ficou uma bosta. Não, ficou da hora. Não, ficou uma bosta, velho. Olha, ficou uma bosta. Olha só que merda. Se você atravessa aí no meio, aí. Colgado. Ô, o que que você tá de mochila até agora? Você vai pular de paraquedas, ô, idiota? Não, tava na praia. O quê? Tava na praia, com os parceiros meus, daí eu vim pra cá. O que é o parceiro seu? Os parceiros, hein. O parceiro gente, boa. Tá, e aí? Olha que que bosta que ficou, Vitinho. A cartagem vai ficar aqui, ó. Vitinho, você viveu uma pasta que ela não alcança? Não. Sei lá, nem seu tamanho dela também. É do caminho. Isso daí não vai caber, velho. Vai. Mano, vocês tão fazendo tudo errado. Olha lá a bagunça, ó. Eu não sei, eu vou ir pra casa. Eu vou comer e vou ir pra casa. Vai ficar. Vou comer, eu vou comer e vou ir pra casa. Porque eu não quero saber nada disso, não, filho. Ah, dá licença. Olha os caras, mano. Ô, viado, você acha que isso daí vai dar certo, cuzão? Isso vai ser uma bosta. A porra é também. O que tá fazendo? Ô, seu idiota, tu não tá enfeitando o plano, né, Feio? Eu não sei se o... Se o João vai gostar. Só que bicho burro, mano. Enfeitando o plano no bagulho, velho. Vem se o João vai gostar. Não, mano. Deixa esse salgado moscando. Não, mexe com salgado não. Cala a boca, que salgado, burro. Ninguém falou de salgada aqui, não, Feio. Ninguém falou de salgados aí, Feio. Falou de salgada aí, né? Pô, só pensa em comer. E comer, sai fora. Vamos fazer um bagulho bem da hora, velho. Pô, o galho é visita, tem que tratar bem as visitas. Tá, vamos meter mais, vamos esquematizar tudo aqui. Quando tudo estiver pronto, eu vou ir pra casa. É, mano, enfim, tudo pronto, tá ligado? Mano, tomara que gostem, tá ligado, rapaziada? Porque, porra... Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom aí? Mano, é isso aí, velho. Baixa isso aí, cara. O vizinho aí, cara. Tá doido? É a gênia, pô. Tá, mas o vizinho aí vai chamar a polícia aí. Não tá se incomodando, pô? Mas não, escuta, ó. Tá ligado? Baixa isso aí, cara. Tá doido, pô. Mano, tá tudo pronto já. É só o patrão chegar com as gurias aí, mano. Tá aqui os bem-vindos. Tá ligado? Tomara que gostem, né, mano? Porque, pô, foi mó trampo, velho. Mó trampo, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Ó, tá maluco. Agora é só esperar ele chegar, mano. Tá ligado? Deu trabalho. Eu quase me matei nessa escada aqui pra pendurar isso aqui. Mas, aquelas coisas, né? Bom que deu certo. Essa LED aqui ficou top, hein, velho? Ficou. Caraca. Agora? Da hora, hein? Olha o canal do Chico do lá. Você tem que fazer isso aqui, ó. Unicórnio. É unicórnio agora, é? Unicórnio? Olha o que eu fiz. Ele teve cabeça. Chico laxou agora, hein? Nossa, que bosta. Da hora, da hora. Da hora, tá bom. Ficou bom assim. Ficou bom. Né? Ficou bom. Tomara que ele goste, mano.